Alô você aí, muito bom dia! Bem-vindos a mais um vídeo diária. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês nessa manhã de sexta-feira. Hoje é dia 12 do 12 de 2014, véspera do nosso grande evento. 9 horas e 33 minutos, a sexta-feira ensolarada, depois de uma quinta-feira chuvosa. Estragou metade de São Paulo. Vamos lá! O dia é sexta, que bom que é sexta! É o dia da cerveja, é o dia do happy hour. E ao fundo, o clássico, Hurricane Scorpions. Ó, fila harmônica de Berlim. Sonzinho muito maneiro, dê uma olhada, dê uma ouvida nisso. Só é de arrepiar, é de arrepiar. Esse som, ele faz parte de um DVD. Procure aí nas lojas. É um DVD do Scorpion, que é um que ele tocou junto com a Orquestra Filarmônica de Berlim. Ele tem uma plástica, um visual, um visual incrível. É um DVD que tem que estar na tua prateleira, tem que estar no teu acervo. Eu recomendo você comprar. Tem uma música nesse DVD, se não me engano é a quinta música, que é uma ópera. Uma ópera alemã. Maravilhosa pra ser ouvida. Maravilhosa. É aquele som que você tem que apagar as luzes, aumentar o som, relaxar e viajar. É um som incrível. Eu recomendo você ter esse DVD em casa. Bom, vamos lá. Vamos trabalhar um pouquinho. Estava aqui pensando, que assunto eu vou falar aqui para o meu público, né? O que eu vou colocar pra vocês. Eu queria colocar sobre um ponto de vista. ontem eu estava conversando com um velho amigo, parceiro. Ele estava conversando sobre a dinâmica do nosso tipo de negócio. Ele é incrível. O que mais me fascina desse tipo de negócio é a simplicidade. é a sua essência. A essência da simplicidade. Esse meu amigo, por exemplo, ele não se identificou com o projeto. O motivo dele é muito simples. Ele é um cara de criação. Ele gosta de criar. E quando ele começou a fazer o Multinível, ele percebeu que é muito repetitivo. É sempre as mesmas coisas. Você não cria nada. Eu concordei com ele, obviamente, porque ele é um cara de criação. Ele é um cara que gosta de estar em constante mudança. E o nosso tipo de negócio, ele não é assim. Ele é um negócio de repetição. É um negócio simples. Não tem o que você inventar. Mas existe uma essência. Existe na essência desse negócio algo que me fascina. Algo que realmente me conquistou. E isso acontece com a maioria dos líderes. Com a maioria das pessoas que você... As pessoas bem-sucedidas. Os vencedores. Se você conversar com todos eles... Não precisa ir para os Estados Unidos, não. Nem para a Europa, nem para a Ásia para você conversar. Aqui no Brasil mesmo, em São Paulo, nós temos... Maiores líderes do Multinível no Brasil. Então, a atualidade pertence ao nosso negócio. Então, vá lá, converse com os meninos e tente distrair deles. Por que que esse tipo de negócio os fascinaram tanto? Por que que eles se apaixonaram tanto? Eu enxergo de uma forma muito simplista. O fato dele ser completamente duplicável. O fato dele ser completamente factível para qualquer pessoa. Entenda? Qualquer pessoa de A a Z. A pessoa não precisa ter absolutamente nenhum background, nenhuma experiência, nenhuma habilidade, nenhuma competência para começar o negócio. As competências e as habilidades, elas vão sendo moldadas ao longo do tempo. Elas vão sendo lapidadas. Essa é a grande essência. Isso é o que fascina o nosso negócio. Eu vejo pessoas chegarem no projeto com 0% de tudo. Tudo, 0% de tudo. E elas vão se moldando, elas vão se lapidando, elas vão se transformando. Interiormente, sabe? Internamente, nos seus músculos, nas suas articulações, nos seus neurônios. E isso vai fazendo com que as pessoas consigam atingir níveis que jamais conseguiriam em outras situações do dia a dia na vida. E é isso que mais me fascina. Essa simplicidade de você poder duplicar um processo. De você simplesmente ser um replicador. Sem precisar inventar nada. Sem precisar inventar nada. Você é simplesmente o bastão do atleta. Vocês conhecem aquela prova de passagem de bastão? O revezamento. 800 metros de revezamento. Cada atleta cada atleta corre uma parte da pista carregando um bastão. Esse bastão é a sua mensagem. E é você que vai conduzi-lo até a mão do próximo. Quando você atingir o seu ponto, você entrega o seu bastão e o próximo continua o trabalho. Ele pode ser melhor, menor, é pior ou melhor do que você. Mas a ideia é que ele seja melhor do que você porque a proposta da equipe, do time é sempre ganhar. Sempre fazer o melhor. E aí você passa o bastão. É isso o que mais me fascina nesse tipo de negócio. A possibilidade de você poder executá-lo sem nenhum tipo de habilidade ou perfil ou conhecimento anterior sobre qualquer tipo de negócio. É como se você plantasse uma semente, regasse essa semente e a hora que ela virar uma árvore e der frutos, pronto, você fez a sua parte. E o que mais me fascina não é o negócio em si, mas é pra mim. É a possibilidade de eu poder ser a mão que vai conduzir, a mão que vai ensinar, a mão que vai educar. Isso é o que mais me fascina. É isso que faz com que eu me tente ser melhor a cada dia. Porque as habilidades geradoras de renda, das atividades geradoras de renda, convite, lista, mostrar plano e tal, isso aí eu já domino. Isso eu já domino. Mas, a arte de você ensinar, a arte de você poder tocar com as suas palavras, com o seu conhecimento, outras pessoas e fazer com que elas encontrem os seus caminhos, isso, isso é o que mais me fascina. Então, encontre o seu motivo dentro do multimídio. Não faço que nem esse meu amigo, por exemplo, que falou que ele não tem oportunidade de criar, mas talvez ele não encontrou o ponto dele dentro do projeto, ele não se deu tempo o suficiente para encontrar o ponto dele, a fim de que ele fale assim, puxa, é isso que eu quero. É isso. Então, pessoal, fica a minha dica de hoje. Se você se encaixa em alguma dessas situações, se você já encontrou o seu ponto, então, parabéns. Se você ainda não encontrou, procure, procure o seu motivo, procure a razão pelo que você vai fazer esse projeto pelo resto da tua vida. essa aí, pessoal, estou indo com essa, eu vou voltar de novo, vamos ver se eu consigo achar de novo a música, aqui, para a gente fechar esse trabalho com a música Hurricane Scorpions. Olha que som. violinos. Violinos. Não tem ideia o que é esse som nas alturas. E é isso aí. E é com esse som que eu vou me despedindo hoje, fazer o fechamento. Forte abraço. Vocês tenham um excelente final de semana. Espero que vocês tenham um excelente evento, Mint Sensation. Espero encontrá-los lá. Dar um forte abraço em vocês. Um beijo. Espero que... tchau. Tchau.